Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um vídeo, dessa vez uma combinação. Me falaram tanto que eu não gosto de fuzz, porque eu não sei usar fuzz e que é porque isso, é porque aquilo, porque eu não sei combinar os efeitos, não sei o que, então eu decidi combinar esses dois aqui, olha. O Big Muff, clássico, e o Super Overdrive, outro clássico, porque me falaram o seguinte, não, você tem que colocar um Overdrive antes, não, você tem que colocar um Overdrive depois. Então eu fiz o seguinte, eu fiz o teste das duas maneiras. A primeira parte do vídeo é com Overdrive antes do Big Muff e a segunda parte do vídeo com Overdrive depois do Big Muff. Será que essa combinação conseguiu conquistar meu coração? Será que vai conquistar o seu coração de você que também, assim como eu, não gosto de fuzz? E você que ama fuzz, vai passar a amar mais ainda? Vamos ver, então vamos lá que som que sai com esses dois bichinhos aqui. Então vamos ver lá como é que ele reage com o Overdrive antes. Sheesh. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, foi agora com o overdrive antes. Vamos ver como ele fica com o overdrive depois. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí